Tem um amigo meu Um amigo meu Que é o Matheus Halber Eu tenho composições com ele também Exato Do Facebook da gente tocando Na época, no vídeo lá Eu tô tocando abaixo O... Cara, ele sempre fala, mano Tipo, o planeta aqui, ó, tá vendo tudo isso aqui, ó Tá vendo isso aqui em volta? Tá cheio de ideia voando Ele dizia pra mim Agora tem aqueles caras que pegam a ideia E executam a ideia Tem os que vão pegar a ideia Ela vai entrar, ele vai pensar Ah, uma boa ideia E vai embora E tem os que nem pensam em pegar a ideia, sabe? Então, tipo, cara Assim, ó Pega a ideia, velho E bota pra fora essa ideia Eu sempre falava isso pra mim Eu tenho que pegar essa ideia e botar pra fora, entendeu? E fazer acontecer a ideia, assim E, cara, é bem massa Tipo, tá cheio de ideia aqui, ó A gente só tem que pegar uma Quando vê que ela é boa A gente tem que botar pra fora, assim É um bom ponto de vista, né? É, é muito massa Muito massa, muito massa Muito massa, né? É uma parada que me instiga a ser criativo o tempo todo Tipo, cara Observar as ideias, assim É uma parada bem massa Tipo, tá cheio de ideia 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 Tipo, tá cheio de ideia